Boa tarde, estou aqui no setor que todas as mulheres amam de paixão É claro, nossa ilha de maquiagens E pra você mulher que tem a pele oleosa Tenho aqui a solução pra você Que é o novo primer da Revlon Photo Red Por apenas 48 reais Temos também várias linhas de maquiagens Temos Revlon, mas também temos Miss Rosé, temos Milani, Jordana, L'Oreal, Maybelline Tudo que você precisa aí pra compor uma make sensacional E arrasar aí nesse feriadão prolongado Então não perca tempo Acesse a nossa página no Facebook LG Importados PY Também o nosso Instagram Porque sempre estamos postando muitas coisas legais pra você Sem esquecer que nesse dia 12 Temos uma grande festa aqui do Dia das Crianças Temos várias brincadeiras e sorteios pra vocês Então fique ligado e venha pra LG Importados Esperamos por vocês Obrigado Obrigado Obrigado.